Houve muita coisa acontecendo energeticamente e quando há ondas contínuas, as coisas podem ficar fora de sincronia, e quando você recua e se certifica de que está consciente sobre como equilibra os seus objetivos e a sua energia física e emocional, um maior equilíbrio chega à sua vida. Investigue as maneiras em que você pode ficar fora do equilíbrio. Talvez você tenha ficado muito concentrado em uma área de sua vida. Talvez você estivesse trabalhando intensamente, ou ficado obcecado pelo dinheiro ou com as relações pessoais. Independentemente da causa, seus anjos estão felizes de orientá-lo de maneiras que possam funcionar para você. Confie que a sua intuição o levará na melhor direção e que você encontrará uma abordagem pacífica e centrada. Seus anjos podem lhe trazer coragem, sabedoria e paciência para ajudá-lo. Medite, e visualize, os seus anjos, o envolvendo com uma bela e suave luz, e a partir deste espaço de paz, opte por ser pacífico com tudo o que esteja acontecendo ao seu redor e permita que as mensagens cheguem. Você pode ficar surpreso para onde elas irão levá-lo. Afirmação Tenho uma vida equilibrada e centrada. Sou paciente e flexível. Recebo de maneiras maravilhosas e surpreendentes. E assim é. Você é eternamente amado e apoiado, sempre. Os anjos, iglias. Tenho uma vida equilibrada e coragem O doce. acompanha nove videiras, 放az, E aí da asks a誰?